Dia 7 de junho é o Domingo da Igreja Perseguida. Envolva a sua comunidade, participe e organize esse evento que reúne cristãos em torno de um só motivo, irmãos que pagam alto preço por sua fé. Acesse o site www.portasabertas.org.br e saiba mais sobre esse domingo dedicado a oração e a lembrança desses irmãos, que são exemplo de perseverança e amor a Deus. O Domingo da Igreja